Olá, meus amigos do Estúdio Fonte, com vocês, Olavo, trazendo mais um equipamento top pra você. É o Bibit, onde eu vou colocar todas as trilhas da minha banda e vou levá-la junto aqui comigo. Se você não entende muito bem desse assunto, vai se preparando aí, porque você sabe, né? Aqui nós mostramos o equipamento, falamos sobre o equipamento, a gente destrincha ele pra você e você ainda aprende muito mais, porque você aprende todo aquele assunto que cerca o tema principal, que é o equipamento em si. Então, não perca essa aula. Mas, se você já ouviu falar de multitracks, VS, backtracks, ou ainda pros mais antigos aí, a cama, é isso que eu tô falando. Um recurso que é muito comum, inclusive, em grandes produções, onde você faz, de repente, o show de lançamento, onde você tem a banda propriamente dito e mais músicos e cantores convidados, e aí você faz toda a gravação pra uma pós-produção pra gerar ali as mídias, né? CD, DVD, Olavo, CD, DVD, você tá atrasado, você tá antigo, né? E aí você gera todo esse álbum, e depois, ao longo do ano, nos próximos shows, né? Durante a turnê, você acaba não levando, né? Todos esses convidados. Então, vai só a banda propriamente dito, e aí você tem recursos onde você pode tocar, de segundo plano, são as backtracks, onde você toca ali justamente o áudio original daqueles músicos e daqueles cantores que foram convidados. Só que aqui tem uma solução pra você, onde vai tudo aqui dentro. Já é o computador onde vão as trilhas, eu já tenho as saídas, ou seja, já é uma placa de áudio que vai entregar esse áudio pra mim. Enfim, se você gosta de informação, fique com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Chama a vinheta. É, meus amigos, mas não tem como eu começar essa aula antes de agradecer a X5 Music. É uma grande loja de instrumentos musicais, equipamentos de som, cabos, suportes, acessórios, etc. Tá sempre trazendo novidades pra gente, e aqui no canal, pra quem já acompanha o nosso trabalho, sabe que vários equipamentos nós conseguimos trazer pro canal, entender o equipamento, montar cursos do equipamento pra você, graças à X5 Music. Na descrição do vídeo, você vai encontrar ali o endereço da X5 Music, e sempre que tiver promoções, cupons, etc., eu deixarei ali atualizado os dados da X5 Music pra você. Mais uma vez, obrigado, equipe da X5 Music. E olha, anota aí, hein? Essa é apenas a primeira aula que nós vamos fazer sobre esse equipamento. Hoje, eu vou mostrar o produto pra vocês, vocês vão entender qual é a aplicação propriamente dito. Mas, como ele tem muita, mas muita função mesmo, já clica no sininho aí, já clica em inscrever-se, porque na seção de playlist, assim como nós temos playlist de vários equipamentos completos ali, nós vamos criar também uma playlist falando sobre esse equipamento aqui. O B-Beat é um equipamento que ele é produzido pela empresa MLive, é uma empresa italiana, e essa empresa, inclusive, é muito conhecida, é famosa por fabricar não só hardware, mas também por programar softwares voltado pra música ao vivo. E esse carinha aqui, se eu quiser traduzir pra vocês de uma forma direta, você consegue descarregar todas as suas trilhas, organizar essas pistas, pra que você possa reproduzir, inclusive em grupos, cordas, teclados, metais, madeiras, percussão, por exemplo, e você já tem nele uma placa integrada. Eu vou mostrar um esquema de conexão pra vocês, vocês vão gostar. Você consegue mandar essas vias, então, para a mesa de som, ali no local onde você vai fazer o evento. Fora os recursos para quem vai comandar o equipamento, que geralmente fica com o baterista, uma vez que envolve também questões como click. Enquanto eu estou conversando com você, você já está vendo imagens, já está vendo, de repente, o unboxing também do equipamento. Mas hoje, eu não vou deixar você na vontade, não. Nós já vamos mostrar pra você a conexão básica que você faria desse equipamento, e que é o começo de tudo pra você entender todas as possibilidades do equipamento. Mas nós temos aulas prontas pra vocês, onde nós vamos destrinchar o equipamento em si, os comandos, os botões, as opções de menu aqui na tela, sim, porque depois que você programou tudo e foi pro seu evento, você simplesmente coloca no suporte e você faz tudo pela tela sem problema nenhum. Chega, né? Daqui a pouquinho eu volto pra me despedir de vocês. Vamos lá. Então, bora pra aula que eu sei que vocês querem mesmo, é saber como as coisas funcionam. E eu começo com um comentário aqui, né? Eu achei muito, Dez, essa arte que o próprio fabricante fez ali pra representar o produto, onde eu tenho aqui os músicos aqui, né, presentes ali ao vivo, e alguns outros músicos que estão representados apenas por um contorno. Gente, entendo que, por vários motivos, isso pode acontecer. Às vezes até por uma questão de emergência mesmo, um problema de saúde. Um músico precisou faltar, né, e ele não teve tempo de passar as informações pra um músico substituto, por exemplo. Há casos de bandas que trabalham mesmo com freelance. Então, algumas vezes eles levam, por exemplo, um saxofonista, outras vezes não. Tudo depende do evento, do estilo de música. Então, uma vez que nós temos essa representação, fica claro aqui, né, que temos baterista, temos vocalista, um contrabaixista presente mesmo aqui ao vivo. E nós temos, então, a possibilidade de ter outros músicos, outros vocalistas, nesse caso aqui, o tecladista, um guitarrista e ainda um saxofonista, eles estariam presentes ali numa trilha de fundo, né, num backtrack, que é o que a gente vai colocar dentro do bebite pra reproduzir. Olavo, legal, mas a gente quer a parte técnica. Como é que fica isso aqui, se eu for pensar nas conexões mesmo ali na hora da apresentação? Muito bem, fica claro, né, que nós vamos microfonar, então, essa bateria acústica, aproveitando aqui as entradas de microfone, alimentando aí alguns microfones, como os overs da bateria, com 48 volts, tudo certinho. Depois eu pego o kit do contrabaixista, e se ele estiver pertinho da mesa, eu posso fazer uma conexão direta aqui nessa entrada de linha, ou seja, no P10 dessa mesa, que daí eu tenho cabo do instrumento curto, e veja que eu separei aqui uma entrada de linha Hi-Z pra esse instrumento, tá? Mas é claro, se você tiver com o instrumento mais distante aqui da mesa, nós utilizaremos ali multicabos, e claro, né, a gente vai ter que colocar aí uma direct box nesse instrumento. Por fim, temos aqui o microfone com ou sem fio do vocalista, e vamos trazer aqui também para uma entrada de microfone direto no pré da mesa. Como é que eu vou fazer com os demais agora? É aí que entra, então, o nosso bebite, onde eu consigo descarregar as trilhas lá dentro, e sim, ele vai processar essas informações digitais que estão lá dentro, e vai entregar para mim nessas saídas analógicas de linha aqui atrás, né, são seis saídas, e eu posso ter até seis saídas de áudio sendo mandadas aqui para a minha mesa. De novo, tá, tomando cuidado com as conexões, se o bebite estiver pertinho da minha mesa, eu vou usar aí seis cabos P10-P10, porque eu vou entrar com esses sinais de linha nas entradas de linha da minha mesa. Se o bebite estiver distante, tem um multicabo longo no meio do caminho, eu preciso utilizar a direct box para coplar cada um desses sinais aqui e trazer para a mesa. Agora, partimos para a produção. É claro que o seu tecladista, que é freelancer, por exemplo, ele vai ter que preparar para você essas trilhas, e aí ele estará, então, digamos, né, entre aspas, dentro do bebite. Esse tecladista pode preparar vários sons de teclados aqui, como pads, pianos e outros sintetizadores, inclusive. Enfim, a gente pode fazer um arranjo de teclados aqui e entregar, por exemplo, nas saídas 1 e 2, estéreo para a sua mesa. Olha só que legal. Mesma coisa, você pega o seu guitarrista, ele pode aproveitar e preparar para você violão base, ou guitarra base, guitarra solo, né, bem como o nosso saxofonista. De repente, ele toca também uma flauta, né, um trompete. Ele pode preparar para você mais de uma trilha, que pode estar presente na mesma música, ou até mesmo para músicas diferentes. Olha só como vai crescendo as possibilidades. E não para por aí. Nós temos funções internas do equipamento, como, por exemplo, o metrônomo. Não só você tem metrônomo interno do próprio equipamento, mas você pode ter para cada música trilhas com clique. E você pode ainda ter os kills, as dicas. São aquelas trilhas de áudio onde você indica. Verso 1, refrão, ponte, e tudo isso também fica em trilhas de áudio aqui dentro do bebite. Basicamente, a sua banda está pronta então. Agora, é só pegar o LR da sua mesa aí, mandar para o PA, e o seu técnico vai fazer a devida mixagem. Tem uma parte bem interessante que vocês vão gostar aqui também, que envolve a questão de retorno. Eu vou pegar aqui um par de auxiliar, por exemplo, porque cada auxiliar da mesa me entrega um áudio mono. Então, eu preciso de um par de auxiliares para vincular em estéreo e fazer o paneamento, a abertura de estéreo, para poder entregar, por exemplo, aqui para o vocalista. E preciso sim de amplificadores de fone. Não é só pegar o fone e colocar direto na saída auxiliar. Nós temos uma playlist só de amplificadores de fone aqui no canal. E esse é o PNM34 da EAM, um amplificador de fone que eu recomendo demais. E claro, não poderia faltar também o nosso ES403 da EarSound, o nosso fone in-ear predileto. Eu consigo, com esse kit, entregar aqui uma mistura específica para o vocalista. E vou repetir esse caso aqui e fazer, então, uma mistura auxiliar específica para o nosso contrabaixista. Agora, é interessante que eu pegue agora uma saída específica aqui no bebite. Essa saída já é amplificada, pronta para os fones. E entrego, então, direto para o meu baterista. Mas olha só que legal. O próprio baterista, que vai controlar o bebite, ele terá a liberdade de determinar o volume daquilo que sai no fone dele. Ele pode colocar aqui, olha, backtracks, né? Ou seja, as próprias trilhas que estão gravadas aqui dentro. O próprio clique. Embora nós também estejamos, né? Mandando clique, voz guia para a mesa. Então, isso pode ser misturado ali nos auxiliares também dos outros músicos. Mas daí você está pensando, Olavo, legal, ele está ouvindo o virtual e está ouvindo o clique. Mas como é que ele vai ouvir, por exemplo, esses músicos também? Nada impede de ir lá na mesa eu também preparar uma mix para ele, onde eu mando para ele basicamente os outros instrumentos que estão ao vivo e, claro, a própria bateria dele. E essa mistura eu posso injetar, então, aqui numa entrada especial do bebite, onde o baterista vai escolher também o quanto dessa entrada de linha, ou seja, o quanto eu estou mandando para ele da mistura dos instrumentos ao vivo, ele vai querer no fone dele. Olha só que bacana. Então, com isso, a gente fecha o esquema básico e clássico de ligação do bebite, onde você consegue fechar a malha, então, e pronto, você acabou de automatizar totalmente a sua banda. Agora, não para por aí. Se a sua banda é pequena, faz eventos pequenos ou de médio porte, e, de repente, você tem contratos para fazer apresentações, não só em casamentos, em festas, né? Mas também em restaurantes, etc., muitas vezes você tem ali atrás um belo de um telão, né? Com um conjunto de projetores, ou ainda um belo de um display de LEDs, tem uma TV grande ali. Enfim, qualquer ponto onde você possa projetar, por exemplo, imagens que podem ser estáticas, podem ser animações, podem ser vídeos, vídeos, videoclipes da própria banda, ou até mesmo um tema que tenha a ver ali com o evento. E, sim, você pode colocar essas trilhas com essas imagens aqui também dentro do bebite. E é automático. Você deu play numa nova música. Não só você sai tocando, como também as imagens correspondentes vão ali para o telão. Então, o bebite vai gerenciar para você multimídia, na verdade. Não só áudio, mas vídeo. Falando no baterista, ele tem que ter ali uma praticidade também para poder exercer o controle básico que ele precisa ali, que é o play e o stop. Ele pode simplesmente acoplar um pedal aqui na entrada de comando e, com uma simples pedalada, ele consegue estartar o processo ou parar o processo. Olavo, tem mais coisa ainda? Esse equipamento também trabalha em rede. Tanto você pode adquirir um acessório especial, que nada mais é do que uma placa de rede Wi-Fi externa, quanto esse equipamento também pode ser interligado através da rede. E, uma vez que você faz isso, você pode colocar aqui dentro PDF ou ainda texto comum sincronizado com a música para que cada um dos seus músicos que desejarem pode ter um tablet onde ele tem ali sincronizadinho, bonitinho na tela, a letra da música, ou a cifra, ou a partitura. Ufa! Olavo, acabou agora! Ainda não acabou. Se você ainda não conhece, não sabe o que é MIDI, que é um protocolo bem antigo no mundo do áudio, é muito conhecido pelos tecladistas, onde os tecladistas usam controladores para mandar comando de um controlador para outro, mas vários equipamentos no mundo do áudio, da iluminação, até mesmo de câmeras, trabalham com informações MIDI para sincronizar uma coisa com a outra. Então, olha só que legal. Você tendo esse acessório também, você pode extrair aqui de cima, olha, informações MIDI do seu bebite. Olavo, o que eu posso fazer com isso? Vamos lá. É comum o próprio tecladista trabalhar com informações MIDI ali, e eu poderia colocar aqui dentro do bebite, também sincronizado com a música, informações para em momentos da música específicos, eu mandar algum comando para mudar um timbre do teclado ou coisa desse tipo. Também tem guitarristas que têm pedaleiras específicas, com efeitos específicos e que aceitam comando MIDI. Então você não precisa pedalar propriamente dito, você já pode deixar uma linha do tempo sincronizada aqui dentro do bebite, onde em momentos específicos vai um comando para mudar o efeito da sua pedaleira, por exemplo. Ah, Olavo, aí é demais, tá bom, tudo bem, né? Só estou falando da possibilidade que existe. Mas, por exemplo, você tem todo um sistema de iluminação DMX, luzes, canhões, moves, fumaças, cortinas, etc. Tudo isso controlado ali por um sistema DMX. Então existe uma mesa de controle de toda essa parte cenográfica, onde tem uma pessoa, um técnico responsável por programar tudo isso, fazer, inclusive, aquelas jogadas para momentos específicos da música, você conseguir fazer algumas viradas, alguns jogos de luz, de fumaça, etc. E tudo isso também é gravado em cenas específicas ali. Então muitas vezes são só comandos que eu preciso para carregar cenas que foram feitas ali para o técnico de iluminação. E esses comandos, sim, podem estar todos aqui sincronizados com a sua música. Além do áudio, além da projeção na tela, além de projetar letra, partitura para os seus músicos, eu também tenho disparos de comando MIDI que podem ir direto para o sistema de iluminação, por exemplo. Enfim, gente, uma vez programado, você tem o show inteiro, você tem a banda inteira aí dentro do Bibit. Agora eu gostaria de entender melhor, né? Ele tem um software que você vai colocar no seu computador, facilita demais a montagem dos seus shows, transferir tudo para o Bibit. Fique ligadinho, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dessas aulas. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Todo o conteúdo aqui do canal Estúdio Fonte é sempre com carinho para você. É importante fazer unboxing para você entender o que vem na caixa, como ele vem. Mas é importante também entender todas as possibilidades que envolvem esse equipamento. E mais ainda, entender o que vem antes e depois do equipamento. Por isso que eu recomendo para vocês agora o nosso curso de áudio Sinais, Cabos e Conectores. Muita gente mergulhou de paraquedas aí no mundo do áudio digital e fala para mim, Olavo, comprei uma mesa de som digital e o meu som continua a mesma coisa, roncando, cheio de ruído, eu não consigo mixar. Pois é, não é a mesa digital que vai fazer milagre para você. Você precisa entender que desde o instrumento, desde o microfone até as caixas, a acústica do ambiente, tudo isso precisa ser revisado e você precisa entender o que você está fazendo. Eu não entendi muito bem essa história de sinal de microfone, sinal de linha, balanceado, não balanceado, mais de 15 horas de conteúdo para você, por um preço incrível. Se você quiser parcelar em 10, 12 vezes, você vai pagar menos de um lanche por mês. Muita gente está tentando entrar aí no mundo do áudio digital, mas esquece que todo o fundamento lá do áudio analógico ainda prevalece aqui também no mundo do áudio digital. E mais uma vez, para fechar aqui, um grande abraço à equipe da X5 Music. Obrigado por confiar no nosso trabalho e obrigado por tornar essas exclusividades aqui possíveis para o nosso canal, mandando equipamentos e soluções aí de lançamento que vocês estão trazendo de fora. E gente, a X5 Music é muito confiável em seus produtos justamente porque ela traz direto da fonte para você, através de importadores oficiais. Então sempre você tem ali garantia total, assistência total, uma pré-venda, uma pós-venda incrível com todos os meninos lá da X5 Music. Um grande abraço para você, fique ligadinho, até a próxima aula. Estúdio Fonte, ensinar é aprender. Estúdio Fonte, ensinar é o nosso canal.